E aí galera do Poca Tech, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Bom, como vocês viram aí no título, né, hoje a gente tá aqui pra fazer uma montagem de uma máquina bem absurda Eu tô com o Igor aqui pra gente fazer a montagem dessa máquina, né E antes da gente entrar nos detalhes aí, essa é uma máquina, né, de um amigo ali do Tito, né, do canal Tito Tech Que é um amigo nosso ali também, que ele faz consultoria ali de montagem de PC, né Igor? E aí o Tito recomendou aqui o Igor pra fazer a montagem dessa máquina E a gente deu uma olhada lá, viu que é um negócio realmente bem legal e bem diferente, né A gente falou, meu, vamos fazer um vídeo disso aí, que vai ficar um negócio realmente bem legal Então, né, sem mais de longo, vamos mostrar o que essa máquina vai trazer aqui Mas claro, antes de começar aí, galera, já vai deixando aquele like maroto, caso você goste do vídeo, né Já vai canalizando ele aí E novamente, né, considera se inscrever aqui no canal pra receber mais conteúdo como esse Agora, vamos mostrar aqui as peças pra vocês Bom, começando aqui pelo principal, né, que é o gabinete, que vai compartilhar tudo isso aqui A gente já tem logo de cara aqui o Lian Li O-Eleven Dynamic XL, né, que é a versão da ROG O ROG 75, que é um gabinete enorme, é um gabinete que tem uma qualidade absurda, né A Lian Li só faz obra de arte, né, velho? Então, esse aqui é um gabinete que foi a escolha certa pra comportar esse PC aqui Porque não tem como, vai ficar um negócio muito absurdo Na placa de vídeo, né, que é outro negócio que já chama atenção aí Porque, meu, vocês viram no título, né Esse é um PC que vale um carro aqui A gente fez uma conta básica aqui A gente não fez, a gente não entrou em detalhes ali com o dono do PC, né Pra ver realmente quanto ele gastou e tudo Mas fazendo uma conta básica aqui de todas as peças e tudo Isso aqui é um PC que vale coisa de 35 mil reais Então é um negócio aí que eu sei que é impensável pra muita gente e tudo, né Mas de vez em quando tem alguém ali que tem o privilégio de poder montar uma máquina dessa E até a gente aqui, né, de poder montar e ver de pertinho é um negócio bem legal A placa de vídeo que ele tem aqui é uma RX 6900 XT da ASUS, né Que é uma versão com watercooler, né, refrigerada, líquido E, cara, essa placa de vídeo, ela é um negócio bem absurdo Ela é muito, muito linda Tira aqui, Igor, pro pessoal ver Isso aqui é uma placa, né, como o Gustavo tá mostrando Que ela já tem um radiador de 240, né Então vai ficar bem refrigerado e ainda conta com sistema Blower nela Pra refrigerar a memória e coisa do tipo direto na placa Então é uma placa realmente bem absurda Pra quem conhece aí, ó São três conectores de oito pinos, né Então já dá pra ver que é uma placa que é bem absurda realmente Tipo, tanto no consumo e tudo mais Mas é uma placa, se tu quer algo top de linha, é isso aqui, né É uma placa que realmente custa bem caro É, fez uma baita escolha aqui, né No caso, ele provavelmente não comprou essa placa no Brasil, né, Igor? Não, ele falou que trouxe de fora, né Então pagou um pouco mais barato, mas aqui no Brasil... Ainda assim ela é uma placa de 20 mil reais aqui no Brasil Agora vamos colocar o radiador aqui na frente pra gente ter mais espaço No processador, né, que é outra peça muito importante também Ele pegou aqui um Ryzen 7 5800X Que também foi uma baita escolha, né Um processador muito forte aí Não só pra jogo, né Ele também vai... O PC, a princípio ele falou que é mais voltado pra jogo Apesar de ser meio... Exagerado, né Mas, cara, é um PC que vai durar anos e anos Rodando tudo tranquilamente, né E o 5800X é a melhor escolha Até porque ele já tem um bom número de núcleos E não vai faltar por um bom tempo Principalmente pra jogo, né Exatamente Aí aqui, pra gerar esse processador Ele escolheu nada menos aqui do que o Galahad 360, né Sim Que é o Watercooler Essa aqui foi indicação minha Ele tava em dúvida aí entre outros Watercooler Daí eu falei, cara Eu fiz review do Galahad 240 Dá uma olhada aí Então 360 é mais absurdo ainda E realmente 240 Se olhar o review dele Ele tá sempre no topo de linha Então 360 é mais absurdo ainda Vai dar conto tranquilamente Desse 5800X E ainda dá pra brincar de overclock, né É E... Aliás Em relação ao Galahad aqui, né O 360 Ele é o Watercooler que eu uso Em um dos meus PCs E ele é um negócio realmente bem absurdo Tanto no desempenho Quanto na qualidade de construção Que é um negócio que eu nunca vi Em nenhum outro Watercooler, né Então é um negócio realmente impressionante Aí além do Watercooler aqui, né Ele escolheu pra refrigerar esse processador A gente tem aqui um kit de fãs Também da linha ali, né Que é o ST120 Que é um fã de alta pressão aí Que a gente vai colocar aqui Na parte de baixo do gabinete, né Porque ele vai ter força suficiente Pra jogar esse ar Esse ar frio aqui na parte de dentro A gente acabou optando por botar essas fãs da linha ali Na parte de baixo Por causa que elas Como elas tem mais pressão estática Então ela vai conseguir fazer um fluxo maior Já que as outras fãs vão ficar retirando o ar quente, né Então a gente optou por botar as fãs da linha ali embaixo E tem outro kitzinho da Cooler Master ali Com três fãs também Só que elas tem a pressão mais baixa Então não adianta botar elas Pra botar intake, por exemplo Porque ela não vai ser tão eficiente Exatamente Aí Aliás, a placa mãe, né Falando de peças importantes A placa mãe foi o único componente aqui Que ele não passou pra um negócio realmente topo de linha Mas ainda é uma X570 Pro, né Então é uma placa muito boa essa aqui Que vai combinar Ainda está combinando muito bem com esse setup dele, né Até porque ele está usando um 5800X, né Não é um processador topo do topo, né É um processador com muitos núcleos e tudo mais Isso aqui vai aumentar praticamente O que der pra botar de overclock nos 5800X tranquilamente, né É, então E aqui, pra alimentar tudo isso Ele pegou uma ponte da GameMax aqui, né De 1050 watts, 80 plus gold Que foi uma boa escolha também Vai dar conta aí de alimentar essa máquina aqui tranquilamente Agora, meu amigo Na parte de armazenamento Esse cara deu uma exagerada aqui, viu Porque olha o que a gente tem aqui Aqui a gente tem o SSD que ele já usava inicialmente, né Que é o Aorus aqui Olha esse dispador Cara, esse SSD é muito pesado E ele alcança umas velocidades aí De coisa de 7GB, né Então é bem absurdo esse SSD Esse aqui é aquele tipo de SSD Que você coloca ali no slot E não precisa nem forçar o parafuso ali pra fechar Porque o próprio peso dele já vai descer ali Sim E aqui, além disso Esse aqui é o SSD de 1TB Já não estava satisfeito com aquele ali Daí ele falou Vamos botar mais outro, né Aí colocou um XPG Gamit S11 Pro de 1TB também Então ele vai ter dois SSDs de 1TB E um HD aqui que a gente não sabe exatamente Mas aparentemente ele é um HD de 4TB Então ele vai ter armazenamento de sobra aí E meu, isso aqui é muito, muito, muito mais leve do que isso aqui É um negócio realmente impressionante Agora na parte de... Ah, a gente tem as memórias aqui ainda, né De memória Ele pegou aqui dois kits de 16GB, 3600MHz Com quatro módulos de 8GB, né Então ele vai ter aí 32GB no total Sim, 3600MHz, né Da XPG aqui São memórias perfeitas basicamente Para um 3800X, vai combinar bem bacana Além de ser bem bonita essa memória da XPG aí Exatamente E na parte estética, né Ele colocou aqui também os cabos Strymer Plus Da linha ali Que vão ficar um negócio bem legal, né Ele tem aqui o cabo de 24 pinos da placa-mãe E tem aqui o de 8 pinos também da placa de vídeo Ele tem o suficiente aqui para... Cara, ele acabou, eu estava conversando aí com ele agora há pouco Eu estava olhando Eu nem sabia, essa placa de vídeo tem, como eu comentei Tem três conectores E esse cabo da linha ali, ele vem com dois conectores Então vai ficar devendo um conector Mas ele falou assim... Tem um outro, né, pra adicionar Já deixar lembrado pra ele Que depois ele vai comprar outro cabo lá E passar pra ele certinho o que tem que comprar E já chegando pra ele, já bota lá É, a gente esqueceu alguma coisa aqui ou não? Não, é basicamente isso, né É isso aí Olha aqui, pessoal É uma máquina realmente impressionante Que vai ficar isso aqui Então, já porque a gente também está curioso, né Pra ver como é que vai ficar A gente já vai começar a montagem aí E logo logo a gente vem aqui Vocês vão acompanhar o processo de montagem E logo logo a gente vem aqui com o resultado pra vocês, beleza? Até já! E logo logo a gente vem aqui com o resultado pra vocês E logo logo a gente vem aqui com o resultado pra vocês E logo logo a gente vem aqui com o resultado pra vocês E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto